Música Boa noite Diga ao menos Boa noite Abra ao menos A janela Que a sofrerá É pra você Boa noite Diga ao menos Boa noite Abra ao menos A janela Que a serenata É pra você Alguém está batendo Na portinha do seu Alguém está batendo Na portinha do seu Alguém está batendo Na portinha do seu coração A rotinha do seu coração Alguém está batendo Vai dizer pra ela Lua Que eu estou chorando Lua Que eu estou aqui 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 À noite Diga ao menos boa noite Abra apenas a janela E a serenata é pra você E aí 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 80 anos Obrigado, gente Será que eu mereço tudo? Claro, sabe por quê? Eles Têm tanto Pra me falar Mas com palavras